Um sonho lindo você me fez acreditar Quando jurou seu amor na frente do altar Agora, depois disso tudo, o que me fez passar Devolve o meu coração, quero te libertar Devolve o meu coração, quero te libertar Quais foram as razões que lhe dei pra mim te ver chorar Melhor é perder teu amor do que te ver assim Chorando nos cantos da casa e com raiva de mim Devolve o meu coração, quero te libertar Quais foram as razões que lhe dei pra mim te ver chorar Você tem desculpas bastantes pra se afastar de mim Devolve o meu coração, eu te faço feliz Um sonho lindo você me fez acreditar Quando jurou seu amor, nunca ia acabar Agora, depois disso tudo, o que me fez passar Devolve o meu coração, quero te libertar Devolve o meu coração, quero te libertar Devolve o meu coração, quero te libertar Quais foram as razões que lhe dei pra mim te ver chorar Eu sei que o amor entre nós está perto do fim Devolve o meu coração, devolve o meu coração, quero te libertar Devolve o meu coração, quero te libertar Quais foram as razões que lhe dei pra mim te ver chorar Devolve o meu coração, quero te libertar Eu sei que o amor entre nós está perto do fim Devolve o meu coração, quero te libertar 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 Coração, que você pode partir De carro novo e talão de cheque Ela é bonita, ela é um sucesso E faz de tudo pra me agradar Essa menina quer me conquistar Eu não despeço o meu violão Meu tênis branco e o meu cruzão Mas eu libero o meu coração Essa menina não é mole, não De carro novo e talão de cheque Ela é bonita, ela é um sucesso E faz de tudo pra me agradar Essa menina quer me conquistar Ela é os versos da minha canção No meu abraço toda emoção É uma rosa se abrindo em flor Inspiração desse compositor De carro novo e talão de cheque Ela é bonita, ela é um sucesso E faz de tudo pra me agradar Essa menina quer me conquistar Eu não despeço o meu violão Meu tênis branco e o meu cruzão Mas eu libero o meu coração Essa menina não é mole, não De carro novo e talão de cheque Ela é bonita, ela é um sucesso E faz de tudo pra me agradar Essa menina quer me conquistar Ela é os versos da minha canção No meu abraço toda emoção É uma rosa se abrindo em flor Inspiração desse compositor E faz de tudo pra me agradar E faz de tudo pra me agradar E faz de tudo pra me agradar Ela era tão pequena Não sabia o que fazer As palavras tão bonita Tão difícil se conter Mas o tempo não perdoa E também não vai voltar O destino deu a chance Pra nós dois se encontrar Só essa tarde tão bonita É que pode lhe dizer Ela sabe o quanto eu gosto de você Só essa tarde tão bonita É que pode lhe dizer Ela sabe o quanto eu gosto de você Ela hoje está sozinha Ela hoje está sozinha Vive com a solidão Tem um filho tão bonito Frutos da sua paixão Mas o tempo não perdoa E também não vai voltar O destino deu a chance Pra nós dois também tentar Só essa tarde tão bonita É que pode lhe dizer Ela sabe o quanto eu gosto de você Só essa tarde tão bonita É que pode lhe dizer Ela sabe o quanto eu gosto de você É que pode lhe dizer A chuva bate na janela do meu quarto Ela também está com raiva de você Sinceramente eu fiquei tão chateado Pois ela sabe tudo o que você me fez Estou com ódio, eu vou pra longe, eu vou-me embora Sinceramente nem sei o que vou fazer Ficar aqui eu sei que não me ajuda em nada Pois essa chuva não me deixa te esquecer Se tinha pouco, agora não tenho mais nada E até os sonhos que eu tinha você levou E agora sei que já não acredito em nada E essa chuva é tudo o que você deixou A chuva bate na janela do meu quarto Ela também está com raiva de você Sinceramente eu fiquei tão chateado Pois ela sabe tudo o que você me fez Estou com ódio, eu vou pra longe, eu vou-me embora Sinceramente nem sei o que eu vou fazer Ficar aqui eu sei que não me ajuda em nada Pois essa chuva não me deixa te esquecer Se tinha pouco, agora não tenho mais nada E até os sonhos que eu tinha você levou E agora eu sei que já não acredito em nada E essa chuva é tudo o que você deixou E essa chuva é tudo o que você deixou Chava o teu orgulho fora Ele não vale nada Arranca essa mancha do peito Esqueça o passado Você não vê que eu não reclamo Mas sofro calado Não deixa essa chuva grossa Molhar nossa estrada E quando gritar o meu nome ao vento Quero estar no seu pensamento Quero ser a palavra mais linda Que você já ouviu E quando gritar o meu nome ao vento Quero estar no seu pensamento Quero ser a palavra mais linda Que você já ouviu Com o teu orgulho fora Ele não vale nada Você não vê que eu não reclamo Mas sofro calado Mas sofro calado E quando gritar o meu nome ao vento Quero estar no seu pensamento Quero ser a palavra mais linda Que você já ouviu E quando gritar o meu nome ao vento Quero estar no seu pensamento Quero ser a palavra mais linda Que você já ouviu Joga o seu orgulho fora Ele não vale nada Quero ser a palavra mais linda Vou voltar lá pra minha terra Aqui eu não fico mais não Tem tanta moça bonita Eu encho meu caminhão E o ar puro lá da serra Faz bem pro meu coração E o ar puro lá da serra Faz bem pro meu coração Vou voltar lá na minha terra Aqui eu não quero ficar As moças soltas na praça Ouvindo o canto do sabiá E uma canção de viola Pra depois que nós jantar E uma canção de viola Pra depois que nós jantar Vou voltar lá na minha terra Vou voltar lá pra minha terra Aqui eu não fico mais não Ver meu cachorro latindo Correndo no estradão Correndo no estradão E beber uma água gostosa E corre lá no ribeirão E beber uma água gostosa E corre lá no ribeirão Vou voltar lá pra minha terra Aqui eu não fico mais não Eu sinto o cheiro da terra Quando a chuva bate no chão Pra viver livre nessa terra Eu vou montado no meu coração Pra viver livre nessa terra Eu vou montado no meu coração E eu vou montado no meu coração Eu vou montar 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 no meu coração Quando o seu amor invade o meu peito Não sei o que é certo e nem o que não é direito Me abraça, me veja e domina o meu coração No instante arranca do peito minha solidão O meu coração tanto tempo vivendo assim Em um só instante se enverga, se esquece de mim Quando o seu amor invade o meu peito Não sei o que é certo e nem o que não é direito Me abraça, me veja e domina o meu coração No instante arranca do peito minha solidão Mentiras, promessas, razões não vão me cortar Se disser meu amor, vou tentar ficar Quando o seu amor invade o meu peito Não sei o que é certo e nem o que não é direito Me abraça, me veja e domina o meu coração No instante arranca do peito minha solidão No instante arranca do peito minha solidão Não sei o que é certo e nem o que não é direito Não sei o que não é direito Não sei o que não é direito Não sei o que não é direito Mesmo que eu chore Que essa rua virilama Um amor traído na cama Nunca vai me perdoar Mesmo que eu chore Que essa rua virilama Um amor traído na cama Nunca vai querer voltar Por isso eu passo A noite inteira acordado E o meu violão calado Sente a falta de você E até a lua Tão bonita na janela Também sente a falta dela Mas eu fiz por merecer Mesmo que eu chore Que essa rua virilama Um amor traído na cama Nunca vai me perdoar Mesmo que eu chore Que essa rua virilama Um amor traído na cama Nunca vai querer voltar Nunca vai querer voltar Mesmo que eu chore Mesmo que eu chore Que essa rua virilama Mesmo que eu chore Que essa rua virilama Um amor traído na cama Um amor traído na cama Nunca vai querer voltar Nunca vai querer voltar Nunca vai querer voltar Um amor traído na cama Um amor traído na cama Uma hora traído na cama E a sua casa Uma hora traído na cama Canta passarinho de gaiola No som da minha viola Pra espantar a solidão Quando ele canta Quase sempre é seis horas Quando o dia vai embora Pra buscar a escuridão Se eu pudesse escapar dessa gaiola Bater asas e ir embora Pra buscar seu coração Se eu pudesse escapar dessa argola Bater asas e ir embora Nunca mais voltava não Canta passarinho de gaiola No som da minha viola Pra espantar a solidão Quando ele canta Quando ele canta Quase sempre é seis horas Quando o dia vai embora Pra buscar a solidão Se eu pudesse escapar dessa gaiola Se eu pudesse escapar dessa gaiola Bater asas e ir embora Nunca mais voltava Nunca mais voltava não Canta passarinho de gaiola No som da minha viola No som da minha viola No som da minha viola Pra espantar a solidão Pra espantar a solidão Quando ele canta Quase sempre é seis horas Quando o dia vai embora Quase sempre é seis horas Pra buscar a solidão Pra buscar a solidão Matar o meu companheiro Roubar o meu coração Pra que preciso dinheiro Se vivo nessa solidão Tanto tempo longe de casa Cavalgo sem direção Mas eu encontro a malvada E mato meu campeão Em cima no alto da serra À noite eu vou posar No som da minha viola Pro meu amigo descansar Um coração quando chora Faz poças de águas no chão No som da minha viola Vai arrebentar um brotão Eu vi o salto do diabo E a poeira rolando no chão Deixei a pistola de lado Nessa briga Nessa briga não me meto não O meu cachorro selvagem Traz ódio no seu coração E tem o orgulho da raça É filho do campeão Selvagem Selvagem sai machucado E a onça E a onça sangrando no chão E a onça sangrando no chão Já posso voltar pra casa Essa onça Essa onça não mata mais não A lua sai tão bonita Denuncia minha posição Pistoleiros me cercam na estrada Essa briga eu não perco não O meu cavalo é o diabo Galopa na escuridão As ferra dura nas rochas Faz riscos de fogo no chão Um dia ela volta pra casa Chorando vai pedir perdão As balas explotam na estrada Parece noite de São João O cheiro de carne assada Me encontra lá no estradão Tem gente esperando em casa O recado é do coração Na fazenda barra das garçã A vida é uma doce canção Hoje ela dorme comigo E eu solto meu alazão Na fazenda barra das garçã A vida é uma doce canção Hoje ela dorme comigo E eu solto meu alazão Matar o meu companheiro Honra o meu coração Amar o meu coração Amar o meu coração Amém.